Olá, amigos e migas! Tudo bem com vocês? Bom, depois que eu fiz aquele tour de papelarias na Liberdade, que foi o vídeo que eu postei na sexta-feira, inclusive se você não assistiu ainda, vai lá assistir. Eu não tinha me programado pra fazer isso, mas vocês me pediram pra fazer depois um vídeo mostrando o que eu comprei lá. Porque no vídeo de tour eu mostrei um pouquinho, mas eu acho que não mostrei tudo, né? Porque foi meio corrido até, tinha loja que não podia filmar e tal. Então eu juntei minhas coisas na sacola de novo pra eu poder mostrar pra vocês agora. Lembrando que lá na Liberdade eu fui numa papelaria, depois eu fui numa loja que era de produtos de beleza, e depois numa loja de decoração. Vou começar mostrando o que eu comprei na papelaria. A papelaria que eu fui lá é a Raikai, que é onde eu costumo comprar as minhas canetas. Então, lá na Raikai, o que eu comprei? Como vocês sabem, a Cupique, que é essa caretinha aqui, ela é um marcador recarregável. Então depois que acaba a tinta, você pode comprar o refil e colocar um pouquinho mais nela. Eu tava com essas duas canetas aqui que tinham acabado, que são os tons de pele que eu mais uso. E aí eu fui lá pra comprar os refils de cada um, olha. Eu nunca fiz isso, eu nunca troquei o refil de nenhuma Cupique minha. Então, nem sei direito como faz. O cara da loja lá me explicou, mas eu vou tentar fazer sozinha. E eu vou gravar pra vocês também quando eu for fazer, tá bom? Mas foi isso, eu comprei o refil da cor E11 e da cor E13. Cada um custou R$25. E segundo a Pathy do Sublinhando, eles duram bem mais de uma recarga. Tipo, dá pra recarregar umas três vezes assim. Então eu achei que valeu super a pena. Outra coisa que eu comprei foram essas canetas finalizadoras da Sakura. Se vocês lembram no meu vídeo lá de compra de Nova York, eu comprei essa aqui. Que é uma caneta de ponta bem fina, 005, da Sakura. A minha de Nova York ainda tá funcionando, só que a minha mão é muito pesada na hora de desenhar. Então eu acabo afundando a ponta de todas as canetas assim que são mais delicadas. E aí eu já comprei outra pra quando a ponta da outra já tiver 100% estragada. Aí eu já tenho essa aqui pra usar. E como eu gostei muito dessa marca, eu aproveitei pra comprar um outro tamanho dela também. Essa aqui é a 02. Ainda não testei, mas se a 005 é boa do jeito que é. E a 005 costuma ser uma caneta mais chata. A 02, tenho certeza que vai ser maravilhosa. Cada uma custou 15,50. É um pouquinho mais cara do que as canetas da Styler, que eu costumo usar, ou da Unipin, que normalmente são uns 14 reais, assim. Essa aqui foi 15, mas não é uma diferença tão grande, assim, de preço. E eu gostei muito delas. Então eu queria testar mais alguns números. Agora eu vou mostrar o que eu comprei na loja de cosméticos lá. Que é uma loja que se chama Loretta. Infelizmente essa loja não deixa gravar vídeo. Eu não sei porque eles têm essa cabeça fechada, nada a ver. Então eu tive que gravar meio no Miguel, assim, e eu conversei lá com segurança pra ele, né, liberar pra mim. Ele falou que ele não podia liberar, mas que ele ia fugir que não vinha, não sei o quê. E aí eu consegui gravar. Mas não deu pra mostrar muita coisa. Mas é uma loja muito legal, apesar dessa frescura deles aí de não poder gravar. É uma loja bem legal, que tem bastante coisas diferentes, assim, de beleza, sabe? Que você não costuma encontrar em qualquer farmácia, ou qualquer supermercado. Então eu vou mostrar o que eu comprei. Primeiro, eles têm lá uma prateleira que é só de máscara facial. Eu adoro. Tipo, sabe aqueles dias que você vai cestar muito em casa, você fica só dentro de casa, pede uma pizza, coloca uma máscara facial, prende o cabelo aqui e fala, é isso que eu vou fazer hoje. Tipo, bota o Netflix. Então eu adoro usar máscara nesses dias. E aí eu comprei essa máscara preta aqui, que é pra fechar os poros. É uma máscara de carvão, na verdade. E sei lá, eu comprei só porque é preta e gótica. Mas tem várias opções, vocês viram. Isso deu pra mostrar no vídeo. Eu acho que tem uma prateleira, só uma parede só de máscara facial. Achei muito legal. Eu paguei R$8,00 nessa aqui. Tem de todos os preços lá. Acho que essa era uma das mais baratas, mas tem umas até de tipo R$30,00 e tal. Comprei também esses grampinhos aqui, que estavam faltando aqui em casa, que eu paguei R$6,50, pra prender minha franja, né, amor? Porque agora eu sou uma pessoa de franja. Outra coisa que eu comprei pensando na franja, foi isso aqui, ó. Vocês conseguem, tipo, já adivinhar o que é só de olhar. Que é pra, tipo, quando eu vou lavar o rosto, ou passar maquiagem e tal, que eu não quero que a franja fique na minha cara, aí eu coloco isso daqui. Eu não vou colocar agora, porque senão vai estragar a minha franja. Mas, tipo, você coloca como se fosse uma tiarinha assim, ó. Ai, eu tô com medo de colocar. Não vou colocar. Mas você coloca assim. Coloca só assim. Não vou colocar aqui em cima. E aí depois você puxa aqui, e aí ele põe a sua franja pra trás. Ai, meu Deus. Pera aí, pra não estragar. E aí é bonitinho, fica com duas orelhinhas assim. Ah, eu não lembro quanto eu paguei. Pera aí, deixa eu ver. Ai, tem uma notícia aqui. Paguei 12 reais. Achei bem barato, porque eu tava vendo uns preços por aí, era tudo tipo 25 reais e tal. Gente, é só uma faixa. E essa aqui é bem bonitinha, confortável, dá pra molhar e fica de boa, porque ela é meio toalhinha assim. Enfim, tô usando todo dia. O que mais? Outra coisa que eu comprei lá foi esse shampoo, tá, amores? Porque também, depois que eu cortei franja, não sei o que aconteceu com o meu cabelo, tipo, eu não tô podendo passar nem condicionador no cabelo mais, porque senão ele fica muito murcho assim. E aí não fica legal, fica, sei lá, fica parecendo o Lord Farquaad. Quem quiser que tu ia ter pegou essa piada de ontem lá, que eu quase morri de tanto rir. Mas enfim. Aí a Lu tinha ido comigo na loja, a Hello Luisa Illustrations, e aí ela me indicou essa marca aqui, que chama Nick V, que eu não conhecia, que tem esse shampoo aqui de cabelos oleosos e pontas ressecadas. Minha ponta não está ressecada, meu cabelo também não está oleoso, mas eu queria alguma coisa que, tipo, desce um pouco mais de volume, sabe? Já que eu não tô passando nem condicionador. Tinha um outro lá, que era dessa mesma marca, que era pra dar volume, só que eu não gostei do cheiro dele. Eu sou uma pessoa que compra shampoo pelo cheiro, não adianta. E aí eu comprei esse aqui, Nick V, que não sei se vocês conhecem, mas eu já usei umas três vezes. E eu tô gostando, ó, tá bonitinho, meu cabelo tá até um pouco molhado ainda, porque eu acabei de lavar. E eu paguei R$29,50. Olha. Tem muitas marcas lá de shampoo e condicionador diferentes, sabe? Muita coisa importada. Só que eu achei tudo muito caro, meu. Tipo, sei lá, tipo, R$100,00 no shampoo, pelo amor de Deus. Eu só compro esses shampoos, assim, mais, tá? Diferentes, mais caros, quando eu vou viajar, porque aqui eu não acho que vale a pena. É muito caro. Esse aqui eu já não achei muito barato, né? Mas eu achei ele muito bom. E é isso. Eu comprei na Loretta, foi isso. Agora a gente vai pra lojinha de decoração e utilitários, e sei lá o que mais. Que, assim, foi uma surpresa pra mim, eu não conhecia essa loja, foi a parte do Sublinhando que levou a gente lá. E eu amei, vocês vão ver, são coisas muito lindas, coisas que normalmente você só encontra na internet, assim, em site gringo. E o preço é muito bom, de tudo, eu fiquei chocada, eu vou pegar, pra mostrar pra vocês. Gente, são umas coisas bem de dona de casa e tal, que você sabe que eu sou dona de casa mesmo. Olha isso. Na boa, é uma forminha de gelo, de coração, socorro, eu sempre quis isso. Na verdade, assim, pode ser, é uma forma que ela aguenta, tipo, 400 mil graus, e 400 graus abaixo de zero também. Que daí, você pode fazer tanto gelinho, quanto fazer uns bolinhos, fazer chocolate, ai, sei lá, eu comprei porque eu achei muito fofo. Custou 13 reais. Eu achei baratinho. Ó, e ela é, assim, molinha. Achei linda, maravilhosa. Super combina com a minha geladeira de princesa. Outra coisa que eu comprei, que eu tô tendo um problema aqui na minha casa, com isso, é um, tipo, sabe, puxar, saco, você coloca pra, ah, sei lá, pra você colocar os sacos, essa pava. Tipo, você vai no mercado, aí volta 400 mil sacos, e depois eu gosto de usar o saquinho pra colocar em lixinho, essas coisas. Só que eu não tinha onde colocar meu saquinho, gente, tava, tipo, uma coisa muito feia, assim, na cozinha. E aí eu achei, aí outra coisa, toda vez que eu queria comprar um puxa-saco, pra você colocar as sacolinhas dentro, eu achava só um puxa-saco feio, cafona. E aí eu comprei isso aqui, que na verdade não é um puxa-saco, mas eu vou usar como um puxa-saco, E aí você faz isso aqui com ele, ai, você faz assim, e deixa penduradinho lá na sua cozinha, bem maravilhoso. Achei bem bonitinho, sei lá, a cor é bonita também. Ai, porque só tem uns puxa-sacos cafona, tipo, com uma... Ai, não sei, não gostei de nenhum que eu achei por aí. Mas aí eu comprei esse, ó, descobri que vem até com uns negócios dentro. Na verdade, eu nem sei o que que é isso, de verdade. É um saco para viagem. ok, vai ser um puxa-saco. Custou R$18,99. Ai, amores, também comprei esse maravilhoso estojo. Olha aqui, porque eu já estou chegando num ponto que eu não tenho mais onde colocar a caneta direito, assim, na hora de, tipo, sei lá, vou viajar, tal, quero levar minhas canetas, e não está mais cabendo naquele estojinho lá, que eu até gravei um vídeo aqui já, tipo, mostrando o que tem no meu estojo. Já comprei mais coisas e ainda não está cabendo lá mais. E aí eu comprei esse aqui. Ai, esse é tão fofo. Olha que bonitinho. Ele parece as coisas da Meg Meg, né, daquela marca da minha amiga. Olha que bonitinho, sério. Aqui está escrito aqui, I wave some sweet summer fruit. Ok. Esse custou R$13. Gente, na verdade ele é um porta-moedas. Está escrito aqui, porta-moedas, bolinha rosa. Tudo bem, a gente usa de estojo, né, a gente usa como a gente quiser. A gente comprou, agora é nosso, a gente usa como a gente quiser. Ai, gente, olha que fofo. Eu comprei esse porque eu achei lindo, olha, para dormir na viagem. Adoro. Eu senti só falta de ter um negócio para prender aqui, ó. Porque, tipo, você está lá dormindo, às vezes você pode escapar. Não. Mas eu achei ele muito lindo. Olha aqui, ele tem um cacto. Não, é fofo. Esse cacto, gente, muito lindo. Esse aqui custou R$35. Mas fofito, né? Eu tenho já um parecido com esse rosa também, mas eu acho que esse aqui é o mais confortável ainda, porque o meu é de bolinha de, isopor, sabe? Com umas bolinhas dentro. Bem, bem, assim, fubenha. Como é que, como não sei qual que é a palavra. Ah, bem podrinho, meu. E aí, esse aqui já é um pouquinho melhor, né? Comprei também essa garrafinha. Peraí. A louca. Pra vocês verem como eu ainda não usei nada. Tem um negocinho dentro que vem junto. É, olha que fofa essa aguinha, essa garrafinha aqui pra pôr água. Drink bottle. Achei sempre. Super tumbler. Peraí. Olha que fofa. Sério, achei muito bonitinha a cor, tudo. É, e aí como eu perdi a minha na viagem, né, Mores? Aí eu comprei essa outra aqui, porque ela mantém a água geladinha, sabe? Quando, ah, sei lá, às vezes eu tô trabalhando, deixa a água aqui do lado. Ou mesmo quando eu vou viajar essas coisas. e aí custou 35 reais. A minha outra eu tinha pagado 100 reais. Eu tenho noção como eu sou. Eu sou muito sem noção de preço das coisas. Tipo assim, o que eu fui comprar esses dias? Mano, eu não lembro o que eu fui comprar esses dias. Eu acho que, sei lá, era alguma fruta, alguma coisa. E aí na hora de passar no caixa, e eu não costumo olhar preço, eu sou meio doida, eu vou pegando as coisas que eu quero e tal. Mas eu também não costumo comprar nada muito caro no mercado dessas coisas, mas eu queria comprar uma fruta diferente. Aí na hora que eu fui passar no caixa, eu fiquei assim, falei, Mano, quanto será que eu custei? Se a mulher me fala que custa 2 reais ou 29, eu vou pagar do mesmo jeito que eu usei? Ah, e outras duas coisas muito fofas que eu peguei lá, gente, são duas canecas. Olha, vou mostrar primeiro essa. Olha, uma é essa canequinha aqui, de cacto. Olha que gracinha. Achei muito bonitinha. E ela vem com um cactinho aqui em cima. Na verdade, aqui em cima seria uma suculenta, né? Então eu peguei esse, e teve um outro bem parecido que eu peguei, só que é de flamingo. Pera aí. Ah, é bem deserto da cama, né? Olha que bonitinho. Opa, fecha com ele. Deixa eu virar assim o capo. Olha que bonitinho. Escrito good morning. Uma graça. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar esse aqui pra colocar sal, e esse aqui pra colocar cincar. Ai, meu Deus. Ah, esse aqui veio com uma colherzinha, só que no caminho eu fiquei chacoalhando, eu quebrei. Parabéns. Cara, eu não tenho a notinha desse aqui, e ele tá sem... Ah, não, tá aqui. Eu ia falar, ele tá sem preço, tem aqui embaixo. Custou 28 reais. Cada uma. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das coisinhas, das dicas, das lojas também. São todas próximas umas das outras, então dá super pra fazer tudo no mesmo dia que a gente fez. E em breve vai sair então aí no canal um vídeo meu trocando o refil das Copics. Espero que eu consiga fazer isso sem causar muitos acidentes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, gente. Clicar em gostei pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e você ser notificado. Comentar o que vocês mais gostaram, ou outras sugestões de lojinhas aí de decoração e papelarias e tals. Pode ser site também, tá? Não tem problema. Um beijo e até o próximo vídeo.